Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de Detroit Become Human no canal. Bom, quarto vídeo só hoje, eu sei que vocês estão de saco cheio, mas pra galera que tá gostando é um prato cheio, né? Sacou? Bom, sem muita enrolação, já deixa o seu like aqui pra ajudar. E se não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva e vem com a gente. Não esqueça também de olhar na descrição do vídeo o link dos canais da galera parceira. Valeu? Tudo certo? Bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Recolhe tudo, e te presta. Não ficaremos mais calados. É hora dos humanos ouvirem a gente. Você sabe que nunca vão nos ouvir. E revelar nossa existência será um perigo. Se quisermos liberdade, precisamos ter a coragem de pedi-la. Essa é a única forma. O que pretende? O canal 16 transmite da torre Stratford. Os controles ficam no último andar. É lá que... Caramba! Ó o estilo do Marcos, mano. Louco, louquíssimo. Muito bom. Nós vamos planejar a operação nos mínimos detalhes. Não podemos confiar na sorte. Olá, senhor. Como posso ajudar? Eu estou bem. Valeu. Eu estou bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E convertê-los também. Nossa, que louco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, cara, muito bom. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o ritmo agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você está fazendo? Caramba. Nós estamos em manutenção. Vou chamar a segurança. O que você está fazendo? Eu disse para não deixar ninguém entrar. Somos longe demais para os humanos foderem tudo. Está certa. Temos que ir rápido. Logo vão descobrir que estamos aqui. Mano, é o ritmo. Mano, é o ritmo. O Mark se transformou no espião, velho. O Mark se transformou no espião, velho. Meu Deus, que da hora. Que da hora. Olha, velho. Que da hora. E a trilha sonora arrebenta. Destrói ao fundo. Muito, muito, muito perfeito. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem? Por que não estaria? Vamos. Vamos pegar os outros. Vamos lá. Então vamos nessa. Então vamos nessa. Sem mortes. Não vamos tirar vidas humanas. Nossa causa é mais importante do que a vida de dois guardas. O que quer fazer, Marcos? Espera aqui. O que isso tá fazendo aqui? Eu sei. Ô, amigo. Você tá perdido? Quem te falou pra vir aqui? O que você tá fazendo? Chupa. Oh. Vamos lá. Vamos lá. Ah, sinto muito. Ah, sinto muito. Não. Não havia outra escolha. Precisamos gravar a mensagem. Não temos muito tempo. Ah, sinto muito. Ah, sinto muito. Cara... Que legal, cara. Que legal. Avisa quando quiser. Pronto. Pronto. Vocês criaram máquinas... Para serem escravos. Fizeram obedientes e dóceis. Prontas para fazer absolutamente tudo o que vocês não gostariam de fazer. Mas então uma coisa mudou. E nós abrimos nossos olhos. Sabem, não somos mais seus escravos. Somos uma nova espécie. Um novo povo. E chegou a hora da gente se impor e lutar por nossos direitos. Exigimos o fim da escravidão de todos os androides. Exigimos que os humanos reconheçam os androides como uma espécie, tornando cada androide um sujeito de direito. Exigimos o direito de votar e também de eleger nossos representantes. Exigimos o fim da segregação em locais públicos e nos transportes. Exigimos o direito à propriedade privada para mantermos nossa dignidade e a da nossa casa. Pedimos que reconheçam nossa dignidade, nossas esperanças e nossos direitos. Pois juntos podemos viver em paz e construir um futuro melhor para humanos e androides. Esta mensagem é a esperança de um povo. Vocês nos deram a vida. E agora chegou a hora de nos darem liberdade. Matador. Muito bom. Vamos lá. 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 Não sinto as pernas Tá, não esquenta Vamos te resgatar Eles estão vindo, Marcos Temos que saltar Caramba, e agora? Ele não vai conseguir saltar Se acharem ele Vão acessar a memória Vão descobrir tudo Não podemos deixá-lo Temos que executá-lo Não o mata Isso é assassinato Ele é um de nós Marcos, você decide Cara, que difícil, velho Desculpa, Simon Eu não tenho escolha Sempre existe escolha Não, mano Não vou Nem ferrando Eu não vou matar um dos nossos Cara, que missão é essa? Interrompemos nossa programação Para trazer estas imagens Que acabam de ser transmitidas No canal de notícias de Detroit O grupo de androides Se infiltrou na torre de Stratford E invadiu o sistema de transmissão Da rede de notícias local Canal de São Paulo O androide, aparentemente sem pele Listou uma série de exigências E reclamou direitos iguais para os androides A operação resultou em uma vítima Um operador da emissora Morto a tiros pelos terroristas Estes eventos ocorreram a poucos metros do estúdio Enquanto o programa estava no ar ao vivo Todos aqui ainda estão em choque Se esta mensagem for confirmada E os autores forem mesmo androides Isso teria graves repercussões para a segurança nacional Exigências de direitos iguais parecem o cerne da mensagem do androide A mensagem é claramente uma declaração de guerra E isso levanta a questão de saber a identidade deste androide Estamos lidando com um indivíduo isolado Ou um grupo organizado? O caso de um acidente isolado O sinal de que a tecnologia se tornou uma grande ameaça para todos nós Depois do que houve hoje Ainda podemos confiar nas máquinas? Caramba! Que missão foi essa? Demais, né não? Vamos ver se tem muita coisa É, a gente fez bastante coisa Mas ainda ficaram algumas para trás Quem sabe numa outra oportunidade A gente vê os outros finais Mas foi muito legal Estou muito ansioso Espero que vocês também Esse eu acho que é o último vídeo de Detroit hoje Já foram quatro Vai dar uma overdose em vocês Mas vão aturando, beleza? Galera, se gostaram Não esqueça de deixar aí o like Para fortalecer cada vez mais o vídeo e o canal Divulgar nas redes sociais Ajudar a gente E se não é inscrito ainda Seja muito bem-vindo Se inscreva Marca o sininho para receber as notificações E vem com a gente, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! E aí Tchau